O Jornal da Manhã Mas em 1974, acho que o Walter e os demais colaboradores Sentiram que a revista era insuficiente para relatar a grandeza de São Paulo A grandiosidade, o progresso de São Paulo e experimentando Então aquela revista foi convertida em jornal Mas foi o Jornal Taperá De lá para cá cresceu, cresceu e cresceu O Walter foi o grande comandante dentro de Alcântara Mas como ele tem visto, não podemos esquecer que ninguém faz nada sozinho Então estão aí os diagramadores Hipógrafos, repórteres, colaboradores, articulistas Porque deram de si no passado Os que já partiram Eu me lembro de Mário Dota Eu me lembro de Eduardo Carola Eu me lembro de Noção da Terra Desde o Inácio Eu me lembro até do hipógrafo, né? João Silveira Há muito tempo já aparecido Eu me lembro do... Recentemente partiu, já não está entre nós O Wilson Careca Eu me lembro do colaborador E muitos outros A Oronha Duarte Também já Que não é da Terra Colaborava com a história da imprensa Enfim Foi uma somatória De esforços De todos, enfim Do mais humilde ao mais elevado funcionário É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Ra, fi, go, tapera, tapera, tapera